Só o casal, só o pai e o filho. Estamos ao vivo, novamente, a gente já vê aqui na avenida Pedro Leite da Cunha, um pouco distante, as duas viaturas da Perfosse, que logo pela manhã, quando nós chegamos, às 8 horas e mais 5 minutos, eles levavam 6 corpos. Entrei em contrato agora há pouco com o IML, a família já chegou lá na Perfosse, a família do seu João Magalhães, de aproximadamente 46 anos, que vinha com seu filho Vinícius, de Serra Talhada, e foi a Juazeiro do Norte apanhar um cunhado e uma sobrinha, que voltavam de São Paulo. Aí uma pessoa me perguntou aqui, curiosamente, vocês veem aí o carro da Perfosse, perícia forense de Juazeiro do Norte, chegando aqui por trás do hospital, onde vem buscar o restante dos corpos. A pessoa perguntou se eles voltavam de Juazeiro e iam para Serra Talhada. Por que é que o carro foi abandonado aqui dentro de Milagres, onde nós encontramos? Há uma outra informação, todas as informações, elas são, assim, um entanto, desencontradas, mas essa informação chegou há pouco, de que... Está voltando, Guto. De que eles foram interceptados, a família foi interceptada já no caminho de Brás de Santo. Olha só. Eles vieram de Juazeiro, passaram ali, não entraram para o Rosário, segundo, e foram interceptados à altura e já voltaram de Brás de Santo. E o carro foi abandonado aqui dentro de Milagres. Então, é uma coisa que somente quando a autoridade policial... É... A autoridade policial deu uma entrevista oficial. A gente já veio aqui, Guto? Para cá, Guto, só um pouquinho ali, a gente vê um montuado de corpos. São muitos corpos, aí eu vejo ali enrolados. Deixa eu ver quantos corpos tem, Guto. Deixa eu ver aproximadamente. Não mostre os corpos, por favor. O trânsito agora já fechou aqui, agora, nesse instante. Há uma movimentação muito grande. O pessoal do IML está aqui. Nós não vamos mostrar corpos, queremos ser... Não vamos mostrar corpo nenhum. Agora, possivelmente, na mesma família, quatro. Há quem diga que é seis. Mas um sobrinho do seu João Magalhães, por nome de Roberto Daniel, que estivemos com ele, entrevistamos com exclusividade lá da delegacia, ele falou que eram quatro pessoas. Seu João Magalhães, o filho Vinícius, que apanharia o cunhado e a sobrinha que voltavam de São Paulo e foram apanhar no aeroporto e iam para a Serra Talhada. Agora, aqui, pelas contas, há mais seis corpos. Pelas contas, há mais seis corpos. A gente vai acompanhar aqui o trabalho da polícia. Não vamos mostrar imagens. É chocante aqui, coberta com lençóis. Aí, aqui, tem... Nós estamos ao vivo, meu filho. Nós temos aqui... Não dá para contar. Mas deixa eu ver, aproximadamente, não dá para contar. Nós não vamos mostrar os corpos. É uma cena realmente muito forte. Nós temos uma cena muito forte. São amontoados de corpos. E aqui, no hospital, aqui. Dizem as pessoas que mostram fotos dessas que podem ser criminalizadas. Você não pode mais mostrar nas redes sociais corpos, como as pessoas têm a mania de mostrar. A gente vai saber. Nós estamos aqui. São dez horas, onze minutos. Ao vivo, para todo o Brasil. Tudo isso aconteceu por volta das duas da madrugada, aqui na cidade de Milagres. Ao que se sabe, Banco do Brasil, Bradesco, seriam assaltados. E a polícia tomou conhecimento. Eu vou aqui para a sombra, Guto. A polícia tomou conhecimento e abortou essa operação que aconteceria nos dois bancos aqui da cidade de Milagres. O trágico de tudo isso... Mais um corpo saindo nesse instante. São dois veículos da Perforce que tem aqui. A gente mostra com exclusividade para vocês. A gente vê na mão ali uma luva. Na mão desse corpo aí. A gente vê uma luva de cor preta. Possivelmente um dos integrantes da quadrilha. É uma amontoada. A gente não vai mostrar imagem de corpos. A gente pede às pessoas nas redes sociais que evitem mostrar umas cenas fortes. Porque tem crianças. Bom dia. O trânsito aqui nesse instante na Pedro Leite da Cunha. Ele se intensifica. A nossa redação pode entrar em contato aí com os amigos da Perforce em Juazeiro do Norte. Onde seis corpos lá se encontram. Segundo o sobrinho do proprietário da ranja de cor azul que nós mostramos para vocês. Que está atolada e abandonada aqui por trás da igreja. Mais outro corpo saindo nesse instante. Mais outro corpo. E nós mostramos ao vivo para vocês. Seis corpos pela manhã saíram. Vamos ver agora. Dois. O veículo aqui só tem quatro, três gavetas. Nós estamos mostrando para vocês com o Guto Vital. Não tem colete. São jovens. Esse que está aqui. Não mostra, Guto. Tem luvas. Cuidado, se tu botar nas redes sociais, tu vai preso. Aí, aqui nesse instante, dois corpos estão aqui dentro do Rabecão. Pessoas jovens, né? Pessoas jovens, infelizmente, que entraram num caminho sem volta, digamos assim. Calça jeans. Chegando aqui, mais outro corpo. Ao vivo, TV Miséria, mostra para vocês, da cidade de Milagres. Saindo aqui do hospital da cidade. Nossa Senhora dos Milagres. A gente percebe, não sei se essa pulseirinha é do hospital. Essa pulseirinha é do hospital, sabe dizer? Ah, já é do ML. É o pessoal do ML. Mostre não, senhor. Dê essa criancinha daqui. Nós estamos ao vivo, mostrando aqui. Mais três corpos foram colocados aqui dentro da viatura. Seis pela manhã. Já saíram. Ainda tem, ainda, outros corpos. Ao vivo. Sete Miséria, 15 anos, infelizmente. Um assalto frustrado. As agências do Banco do Brasil e Bradesco, da cidade de Milagres. Sol bastante forte agora. Quando abrir aqui, Randall tem uma noção de quantos corpos. Com esses três que estão saindo aqui, já são nove. Seis pela manhã. Esses três desse primeiro carro da frente. E outro carro da Perícia Florence para, nesse instante, aqui, para apanhar mais corpos. Eles foram trazidos. E há um em Juazeiro do Norte que faleceu, segundo a polícia, nas dependências do hospital regional. A gente... Tudo isso aqui são informações preliminares. Nossa redação está a postas lá. Recebemos, há poucos instantes, uma ligação da Espanha e da França. Canais de televisão da Espanha e da França. Pedindo autorização para retransmitir as nossas imagens que a repercussão já é internacional. Esse caso de Milagres, há uma repercussão internacional do caso aqui do assalto frustrado. As agências do Banco do Brasil e do Bradesco, na cidade de Milagres. Ainda há, ainda... Deixa eu ver quantos corpos ainda tem. Nesse instante, é aberto aqui. Tem mais três gavetas. Realmente... Estamos ao vivo para vocês. Quinze anos, uma nova página, o site Miséria, fácil de navegar. A gente agradece a todos os nossos patrocinadores. Hugo de León está dizendo que faz parte dessa história. Hugo de León, Roberto Bulhões, todas as pessoas que fazem parte dessa história. Ainda há mais dois corpos. Mais dois corpos. O que a gente vê é que eles estão com luvas, dois com luvas pretas, né? E esses outros dois aqui com luva preta também. Vamos procurar aqui uma sombrinha. O sol está... Muitos curiosos aqui na porta do hospital. O caso de Milagres já tem repercussão internacional. Nós recebemos ligações a poucos instantes de um canal de televisão da França e outro da Espanha, que nós sabemos o nome, nós interrompemos a conversa, porque os carros da Perforce iam chegando. Recebemos um contato também aqui da equipe do Datena em São Paulo, pedindo a nossa participação hoje à tarde. Chegando aqui, o IML mais outro corpo. Estamos mostrando para vocês. Daqui nós vamos para o IML de Juazeiro do Norte. Com a saída desses corpos aqui, a gente vai encerrar a nossa participação. Nós agradecemos. A gente deve atingir um milhão de acessos com essa matéria. A perspectiva é de que um milhão de pessoas irão acessar, estão acessando, no final de tudo, essa matéria, com exclusividade do site Miséria, na cidade de Milagres. Outro corpo saindo. Só tem mais um agora? Pronto. Só tem mais um corpo. A gente agradece a você, que desde as oito horas da manhã está conosco. Nós vamos agora, nesse instante, se deslocar até Juazeiro do Norte, ao Instituto de Medicina Legal. Onde nós vamos entrevistar familiares, pessoas que lá estão. A gente esclarecer melhor tudo isso que aconteceu na madrugada de hoje, aqui na cidade de Milagres. Eu repito, uma das coisas trágicas é o falecimento de uma criança, do Vinícius Magalhães, de aproximadamente 13 anos, que vinha com o pai, nessa ranja. O seu João Magalhães, eles são de Serra Talhada. Ele é proprietário de uma loja de informática em Serra Talhada. E voltavam do aeroporto Asnaldo Cariri, onde foram apanhar uma cunhada e um sobrinho. O segundo, um sobrinho, um segundo parente do Silvio Magalhães, por nome de Roberto Daniel, que conversou comigo. Esse é o último corpo. É o último corpo. O último corpo nesse instante. Então, nesse caso, três com seis aqui, mais seis que saíram pela manhã, doze corpos. Se teve esse lá de Juazeiro do Norte, que morreu no hospital, são treze. Mas a gente não quer dar números para não haver contradições. Com imagens de Guto Vital, Normando Soraclis, quinze anos, site de miséria. É triste, mas infelizmente, é a nossa profissão, é a nossa missão. É de informar você que está em casa, no Brasil e no mundo. Agradecemos os canais de televisão aí da França, da Espanha. E nós acabamos de receber agora um WhatsApp agora de Portugal. Pedindo também imagens desse caso de milagre, que já tem repercussão internacional. Ao vivo, dez horas, vinte e um minutos. Vamos pensar que o repórter também não se emociona, não se comove, não tem coração. A gente fica um tanto perplexo, depois de quarenta e dois anos de jornalismo, a gente fica. Hugo, a gente fica chocado, né, Hugo? Tantos corpos. A gente pensa que já viu de tudo, né? Nesses alguns mais anos. Eu me lembrei, sabe por quê? Com esse amontoado de corpos, aquela tragédia da Itapé-Mirim lá no bairro. Quando eu vi os corpos amontoados da maneira que estavam, né? Seres humanos assim, amontoados, como... Meu Deus do céu. A gente lamenta porque entre esses treze, né? Esses números não são oficiais, né? Mas doze já saíram daqui. É. Treze. Entre doze e treze corpos. É. Uma boa parte. Cinco, quatro, pelo menos cinco... Da mesma família. Da mesma família. Pessoas, bens, cidadãos, estavam viajando e infelizmente perderam a vida. Pelos bandidos, não roubam mais, não irão mais. Foi a última vez. Mas infelizmente tem uma família, várias famílias nesse momento chorando a dor de perder um ente querido. Claro, ninguém quer perder ninguém, né, Guto? Né, Hugo? Ninguém. Período de final de ano, né? É verdade. A gente agora espera uma fala, um posicionamento oficial da... É isso que a gente quer. Da Secretaria da Segurança, da Polícia... Do Governo do Estado, Secretaria de Segurança... A respeito desse caso, né? O caso já tem reflexão internacional. Internacional. O telefone não para, ó. É. Infelizmente. Vamos aguardar e vamos... Muito obrigado. Vamos ao Aguas do Azeiro do Norte com imagens de Guto Vital. 15 anos, o site Miséria aconteceu, tá aqui. E a gente vai até desenrolar, até saber, tim-tim-tim-tim-tim, o que aconteceu na minha querida, pacata, linda cidade de Milagres. A gente falta daqui a pouquinho, já em definitivo, do IML de Juazeiro do Norte. 15 anos, aconteceu, tá aqui, tá no Miséria. Guto Vital, Normando Sorakles de Milagres.